Você tá vendo que a Natasha Ferreira, né, da Mourginal, aí no detalhe de branco, enfrentando a Rana Nascimento, que é do ITC, né, o Instituto Thiago Camilo. Ela que tá de azul. Aqui vale a medalha de ouro. A Natasha Ferreira, que foi a nossa representante nos Jogos Olímpicos de Paris. Isso. Nossa 48 quilos e agora está aí no maior campeonato nacional, buscando aí novamente a sua vaga olímpica, né, tá se iniciando aí o novo ciclo e buscando a sua oportunidade aí na seleção novamente. Exatamente, aqui já foi! É a medalha de ouro para a Natasha Ferreira! Campeã, vencendo a Rana Nascimento! Rapidinho, rapidinho, consegue-me bom! E fica com a primeira posição, com direita, coraçãozinho e tudo! Mostra por que foi a representante do nosso país em Paris no mês de julho! Uma excelente transição que ela fez aí no solo, dando um chimê, né, vamos dizer um estrangulamento na adversária e finalizando aí a luta. Fica aí, ó, no detalhe, ó, estrangulamento, ela estava por cima, né, no trabalho de solo. E aí não teve nenhuma reação, não teve força. Você estava bem encaixado, né? Estava bem encaixado, né, ficou muito difícil. Pela movimentação da arbitragem, o sinal de bom, né, quando a arbitragem levanta o braço.